E aí é o seguinte, ó, bebê moderado, só a ideia de pensar que eu preciso que o meu familiar beba menos, acabou. Você já tá vivendo um problema de alcoolismo na sua casa. Seja por saúde, seja por relacionamento, seja por qualidade de vida, seja por perigo de dirigir bebê, seja por pressão alta e bebê, a gente tá falando aqui da doença do alcoolismo. Eu não me lembro uma vez, sinceramente, eu não me lembro uma vez que alguém me perguntou se era alcoolista ou não, e não era. É, porque se tem essa dúvida... Geralmente o que acontece é o oposto. Geralmente o que acontece é a pessoa vive com o alcoolista e nem se pergunta se é. Como assim? A pessoa vive, ó, 20 anos, ah, o meu marido, ele não me ama. E aí você vai conversar, mas pô, o seu marido tá doente. Não é que ele não te ama. Ele te ama, mas ele tá doente. Por isso que parece isso. Ele tem sintomas do alcoolismo. Tem até uma live minha que eu explico o que o familiar precisa saber sobre a doença do alcoolismo. Até recomendo que você que tá ouvindo isso, você dê uma olhada nessa live, que eu falo de sintomas mais específicos do alcoolismo que fazem a pessoa não achar que é alcoolismo. Entendeu? Daí o que acontece? Muitas vezes o familiar, ele vive com o alcoolismo em casa e nem percebe. Quando você começou a te suspeitar, acabou. Você não precisa mais nada. Entendeu? Você não precisa mais nada. Você já tem o que é suficiente. Se o alcoolismo, se o jeito que a pessoa que você ama bebe, te incomoda, te atrapalha, te preocupa, Acabou. Você tem tudo o que você precisa pra usar estratégias pra fazer essa pessoa parar de beber e poder conquistar um relacionamento melhor, poder conquistar a qualidade de vida, poder conquistar uma vida de sobriedade, porque o alcoolismo mata. E aí E aí